Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Aqui Entrevista, hoje recebendo o ex-prefeito e ex-deputado Eduardo Cury. Muito prazer em receber você, deputado. Legal Ana, obrigado você, obrigado ao pessoal do Aqui Entrevista, é um prazer estar com vocês. Olha gente, o Eduardo Cury dispensa entrevistas, aliás dispensa apresentações, mas o Eduardo Cury encerrou seu mandato de deputado federal nesse ano, após não conseguir se eleger, mesmo tendo 92 mil votos, um pouco mais de 92 mil votos. Ele estava no cargo desde 2015, foi secretário de governo de transportes durante o mandato de Emanuel Fernandes e depois foi eleito prefeito de São José entre 2008 e 2012. Ele é afiliado ao PSDB desde 1989 e é formado em engenharia industrial pela atual ETEP Faculdades. É isso mesmo, deputado? É isso, eu chamava-se escola de área industrial na minha época. Vou te chamar de deputado porque é muito difícil desacostumar com o cargo. Não, pode chamar de Eduardo mesmo, Cury, tudo bem. É, deputado, uma coisa que eu queria começar falando era deixar uma pergunta e eu quero que você responda no final, só pra deixar uma dúvida na cabeça das pessoas. A cidade inteira quer saber, Eduardo Cury vai ser candidato a prefeito ou não? Mas eu vou pedir pra você responder no final, tá bom? Começando pelo, eu queria conversar com você sobre o atual cargo que você está exercendo no momento. O senhor está trabalhando no gabinete da oposição do Senado, eu queria entender um pouquinho como é isso, qual é o trabalho e o que o senhor tem feito lá. Legal. Olha, na verdade foi o seguinte, eu acabei me elegendo, fiquei como suplente e como eu tinha tido um bom número de votos por um perfil de candidatura minha, tiveram vários deputados que se elegeram com menos votos do que eu, conversando com as pessoas que tinham me apoiado, que gostam do meu trabalho, o próprio Emanuel, eles acharam que era importante eu ficar próximo da política, não ficar distante, por quê? Primeiro que como suplente eu posso assumir a qualquer momento, lógico que seria por uma fatalidade, mas eu posso assumir. Daqui a dois anos, quase um ano, daqui a dois anos a chance é maior, porque vários saem candidato a prefeito, mas, resumindo, não podia ficar distante, porque caso eu assumisse eu teria que estar preparado dos assuntos, né, pra poder representar bem as pessoas. Por outro lado, eu estava sem mandato, né, então eu recebi vários convites pra continuar na vida pública, né, e eu descartei aqueles convites aos quais a ideologia de onde era o convite era muito diferente daquilo que eu acreditava, sabe, em que pese até que quem me convidou são pessoas sérias, as pessoas gostavam de mim, mas eu achei que eu só iria pro lugar onde se sentia desconfortável. E aí o que aconteceu, no final do ano passado, o senador Rogério Marinho, que foi deputado junto comigo, ele foi ministro, e eu tinha, junto com ele, nós tínhamos trabalhado junto numa modernização trabalhista, depois na reforma previdenciária, ele já estava no ministério, e eu na Câmara, eu trabalhei junto com ele, depois uma série de projetos que a gente gosta, eu sou um cara que gosta de fazer coisas propositivas, de arrumar as coisas, de consertar e tal. E aí ele falou, Eduardo, aí foi candidato à presidência do Senado, contra o Pacheco, né, e ele acabou não ganhando, aí era o Pacheco, mais o Lula, o governo todo apoiando de um lado, e ele era do outro lado, ele acabou não ganhando, mas ele teve uma excelente votação, ele teve 32 votos, se não me engano, né, 33 votos, e aí ele resolveu, ele foi eleito por isso, por essa grande liderança dele, ele foi eleito como líder da oposição. E ele me ligou, falou, Eduardo, eu quero fazer uma coisa diferente aqui, eu quero montar um grupo técnico para fiscalizar o governo, sem memes, sem fake news, só com coisas, com análises corretas. E como ele falou, Eduardo, você é um dos poucos políticos aqui que eu conheço que tem experiência política e também experiência técnica, você foi gestor de uma grande cidade, eu acho que você dá. Aí eu peguei e achei que ele estava me ligando até, para, ele é meu amigo, entendeu, ele acha que ele está achando, falou, vou dar um emprego para ele aqui e tudo mais, eu falei, não, eu não vou fazer isso, aceitar só porque é um amigo e tudo mais. E eu dei uma enrolada nele, sabe. Mas aí ele insistiu, falou, não, eu estou precisando mesmo, pô. Ele pediu para amigos comuns nossos ligarem e tal, até o presidente do meu partido ligou, falou, Eduardo, pô, é importante para a gente, vá lá, porque os senadores do nosso partido também são da oposição e tal. E eu aceitei. E o que que é? Foi montar, o nome original era Shadow Cabinet, que é o que nem tem na Inglaterra, que é quando a oposição monta um gabinete paralelo ao gabinete, ou seja, aos ministérios, e vai fiscalizando. Aqui não dá para fazer porque o governo Lula botou 37 ministérios, você não vai montar 37 grupos, nem há dinheiro para isso, recursos para isso, porque muitos desses ministérios não servem para nada, ou seja, foram criados só para dar cargo para amigos e fazer composição partidária. Então nós estamos montando, aí nós trocamos o nome para observatório da oposição, nós estamos na terceira semana, nós estamos terminando de contratar, falta contratar 40% das pessoas, a grande maioria delas são especialistas técnicos ou concursados do Senado, da Câmara, nós requisitamos do Executivo, do Poder Executivo, todos de carreira, e nós monitoramos oito áreas, uma área de economia, orçamento e tributário, infraestrutura e energia, agronegócio e meio ambiente, ciência, tecnologia, inovação e comunicações, defesa e relações exteriores. Resumindo, a gente monitora, o nosso terceiro relatório saiu essa segunda-feira, ainda é um relatório piloto, a gente entrega para a imprensa em off, ou seja, analisa nos dias se está bom e tal, e a partir do quinto relatório será público, nós vamos divulgar para toda a imprensa. O legal é que esse cargo tem tudo a ver com o seu perfil, né deputado? Eu gosto desse jeito de trabalhar. Porque o senhor sempre foi conhecido como um dos deputados mais técnicos, né, da Câmara, enfim, e o senhor tem ido bem nesse sentido, né? Eu gosto de fazer esse trabalho, eu não sou muito de ficar xingando o outro, pegar o microfone e ficar xingando o outro, às vezes dá vontade de xingar, viu? Dá vontade, mas eu nunca fiz isso, eu não me sinto bem fazendo isso. E o senhor, né, o trabalho começou recentemente, mas o senhor disse que o primeiro relatório já vai ser entregue. Esse é o terceiro piloto, a partir do quinto ele já vai ser divulgado. E dentro desses pilotos que vocês já produziram, tem alguma coisa que você já pode adiantar que alguma coisa vocês já perceberam de errado? Inclusive, eu vou te passar depois, eu quero a crítica de vocês, tá? Tem, por exemplo, a gente faz uma análise do arcabouço fiscal, mostrando que na verdade ele não vai parar de pé, que ele é uma ficção que o governo está querendo fazer, porque ele não fala em corte de gastos, o governo só fala em aumento de gastos, endividamento e fala que vai compensar com o imposto, cobrando imposto de quem não paga imposto. O problema é que não existe ninguém que possa pagar imposto e não está pagando, ou seja, não existe nenhum segmento da sociedade que não seja tributado. E aí o que aconteceu? O próprio governo caiu indiscreto, ele inventou que ia taxar, por exemplo, os sites de internet que vendem roupa, né? Aí o seguinte, descobriu que não dá, por quê? Se você colocar 60% de imposto, as pessoas simplesmente vão parar de comprar essas blusinhas e tal, mas você as compras, as blusinhas da internet. Não vai deixar de ser vantajoso, né? Então não vai ter imposto nenhum. Aí depois falou que ia aplicar, tributar aplicações no exterior. Simples, os caras param de aplicar porque eles vão aplicar em outro país, porque na verdade se tiver mais imposto aqui não vai aplicar, então não vai pegar nada. Aí agora falou, a última, todas deram com os burros na água, né? Tem que arrumar 200 bilhões esse ano para fechar quanto que eles inventaram de 200 bilhões a mais. Agora essa semana a última é, ah, estamos mandando, nós vamos taxar os sites de apostas. Muito legal. Só que tem uma coisa, o Brasil, o jogo é ilegal, ou seja, ele vai ter que aprovar primeiro a legalização do jogo no Brasil, para depois aplicar a tributação do jogo, tá claro? Sim. Então não é uma coisa simples, né? E outra coisa, quanto ele vai arrecadar? Você acha que arrecada 200 bilhões? Então o governo, na verdade, quis gastar 200 bilhões, o Lula inventou de gastar mais sem necessidade, parte disso era necessário, talvez uns 40, 50 bi. Então o nosso relatório mostra isso tudo para municiar a imprensa, quando ela foi questionar o governo, falou, não, você não está falando a verdade aqui, desse setor aqui não vai sair. Deputado, e o senhor nessa liderança desse gabinete aí de oposição, o senhor acha na sua opinião aí com cinco meses de mandato, o senhor acha que o governo Lula tem ido melhor ou pior, de acordo com os números, né? Não, não vamos comparar com o ano passado, vamos comparar com ele mesmo. É, vamos lá, são dois comparativos, tá? Primeiro, em relação à expectativa, não à minha expectativa, eu não tinha expectativa nem com esse governo, porque eu conhecendo um pouco o Lula, eu sabia que ia ser o Lula, é um Lula desatualizado, é um Lula com ideias atrasadas, é um Lula que acha que está em 2003, quando ele era um mito, ainda as pessoas não sabiam das corrupções, dos casos de corrupção do governo dele, então ele tinha uma imagem de que não, ele não tinha imagem de corrupto em 2002, em que pese já tivesse caso de corrupção, nós no mundo político já sabíamos, então ele não tinha isso, ele era um deus, né? Então, ele está achando, ele ganhou agora, ele está achando que é a mesma coisa, não, ele não é, ele ganhou uma eleição ali, cabeça a cabeça, né? Por pouca diferença, aonde a maioria dos votos que ele recebeu, não é gente que gosta dele, ele votou nele, ou porque o Bolsonaro tinha rejeição, ou votou no Bolsonaro porque o Lula tinha um pouco de rejeição, então, ele não está entendendo e está fazendo um governo arrogante, com uma equipe muito, muito desatualizada, todo o pessoal dele é um pessoal que não tem sintonia mais, é um pessoal atrasado, não percebeu que o mundo mudou, que o Brasil mudou, então, está causando uma grande decepção. Ontem mesmo, é uma coisa que eu achei assustadora, é de outro veículo, posso comentar aqui, dentro do veículo. A Globo, por exemplo, que tem dado um forte apoio ao governo agora nesse começo de mandato, ontem numa mesa redonda na Globo News, onde estavam sete, oito analistas da própria Globo, o Valdo Cruz, que é um dos jornalistas mais experientes de Brasília, uma pessoa muito correta até, por sinal, ele falou que nunca viu tamanha briga entre o PT, ele falou assim, ministro do PT atacando o ministro do PT, xingando na surdina, né? Ele falou que nunca viu um governo tão briguento e confuso, né? Se todo mundo acha que o outro é errado, o governo deve estar tudo errado, né? Porque se ninguém acha que nada está certo, não estou falando nós da oposição, estou falando o que o próprio governo está falando. Então, isso é grave. E o que acontece, a impressão que dá, é que o Lula, na verdade, achava que ele ia ganhar, estava em um casamento novo, ele achou, falou assim, eu vou viajar pelo mundo e tudo aqui, o pessoal vai fazer o que eu mando, né? Ele não entendeu que mudou. Então, ele fica viajando, o pessoal do palácio, seus ministros, ele falou assim, ele tem que voltar e trabalhar, porque está o caos aqui, tudo que ele promete. E ele tem falado coisas também, absurdamente fora da realidade, né? Ele acusou, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos têm iniciado a guerra, andado à Ucrânia, quem agrediu foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Ele pegou, ele disse que ontem foi extremamente delicado, chamou os nossos produtores do agronegócio, os pecuaristas de fascistas, ó, sabe? Ele perde um pouco o tom disso, sabe? Ele agride, porque ele acha ainda que é aquele Lula dos palanques lá de trás. Ele não tem essa credibilidade toda para fazer isso. Ele deveria olhar o Brasil como, falar assim, olha, eu ganhei, tudo bem, ganha ali, né? Um pouco, um pouco. Então, eu vou fazer um governo para todos. Não, ele está fazendo um governo para a esquerda e para o PT. Eu acho que é um grande erro que ele está cometendo. Deputado, até aproveitando esse gancho da tua fala, os discursos do Lula estão indo para um lado muito, assim, radical, né? Os discursos do Bolsonaro também traziam esse radicalismo. E assim, a impressão que nos dá é que o mundo atual não tem muito espaço para quem tem um discurso mais ponderado, mais de centro, mais equilibrado, que foi um perfil que o senhor sempre teve. E nas eleições do ano passado, o senhor também se posicionou um tanto quanto neutro nessa briga toda. O senhor acha que esse seu perfil mais de centro, mais de equilíbrio, dificultou a sua reeleição? Ah, com certeza. Aliás, não é só. Pessoas que têm o meu perfil tiveram mais dificuldade ao longo desses anos. Porque as pessoas cobram, e eu não estou se criticando, cobram um posicionamento mais radical perante o que ela acha que está do outro lado, do que é o inimigo dela, tá claro? Então ela cobra essa postura um pouco mais incisiva e tal. Até isso acontecer, eu acho que é legítimo elas cobrarem uma postura mais incisiva. Em que pese, eu sempre fui muito firme nas minhas posições. Eu não sou estridente, mas eu sou firme, né? Agora, o que acabou acontecendo é que você acaba confundindo uma pessoa de posição firme, que eu acho que eu sou, tenho posições muito firmes, com uma pessoa que lacra só na internet, né? Sim. Então isso acaba acontecendo. Ela na internet, ela é maravilhosa, mas na verdade, ela faz acerto com o cara que ela xingou por baixo dos panos, tá? Então o cara, por exemplo, que xinga, que por exemplo, ataca a esquerda, mas está apoiando o governo Lula para receber a emenda lá, a emenda do orçamento secreto, né? Entendeu? Isso a pessoa não sabe. Ela fala, pô, esse cara que é legal, porque ele foi lá, gritou e tudo mais. Mas por baixo dos panos, ele faz acordo, e eu não faço. É a pessoa que tem duas identidades, né? Exatamente. Na rede, para ter curtido, para ter like. Então, essa questão da lacração, né? Ela tem um limite, na minha opinião, que é o seguinte, você pode lacrar, você pode exacerbar, desde que isso seja coerente com a sua vida, tá? Sim. Agora, o que a gente vê é gente, por exemplo, vamos falar grande parte do Centrão, que na verdade estava com o Lula, né? Foi para o Bolsonaro e voltou para o Lula todo agora, tá certo? Sim. Então, essas pessoas aí, elas são firmes ideologicamente, elas são retas, retas no sentido, não retas de ser honesto ou desonesto. Elas têm, o que elas defendem, elas são firmes, elas estão dispostas a sacrifícios que elas defendem, eu não abro mão dos meus valores. Eu não sei, logicamente, você vai estudar um assunto, você fala, Eduardo, vamos fazer uma análise aqui sobre cotas, tá? E aí, você me mostra que a minha análise estava equivocada ao longo do tempo. Não tem problema, eu mudo de opinião. Mas eu não mudo por conveniência política, ou seja, vou mudar porque eu vou ganhar o voto daquele e vou... Não, isso eu não faço. Se eu acredito numa coisa, eu vou numa eleição, mesmo que eu perca o voto, eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Sim, trazendo até nessa linha, a gente estava comentando sobre pesquisa antes, né? O senhor estava me falando que gosta bastante de análise de dados. Até para a gente debater isso, São José tem um perfil muito de centro, né? Até pelos prefeitos que já foram eleitos, Emmanuel, o senhor, o próprio Felício. Então, São José gosta desse equilíbrio. Mas, em compensação, nas últimas eleições aí, dois mil e... e vinte e dois, né? Estou até me perdendo no ano, que foi o ano passado. Vinte e dois, viu? Nas eleições do ano passado, o Bolsonaro teve a maioria dos votos, né? O que o senhor acha que aconteceu para que a terceira via não funcionasse muito? Nem aqui em São José, que tem perfil mais de centro. Primeiro que, aqui em São José, você falou centro porque você colocou corretamente num aspecto maior. Mas sempre foi mais centro à direita, porque sentimos o PT aqui e nos últimos, desde 1997, existe uma grande preponderância do nosso grupo político em relação à esquerda, tá? Você deu demério para a esquerda, mas, ou seja, eles ganharam uma eleição, nós ganhamos duas, seis... nós ganhamos seis eleições e eles ganharam uma, tá? Então, houve uma grande preponderância. Então, eu posso dizer que é mais centro à direita, tá? Na última eleição, não houve um candidato de centro com viabilidade. Então, o eleitor teve que optar. Ou ele ia para a esquerda, ou ele ia para a direita. E como nessa região é mais à direita, né? Não só São José, o vale todo, né? São Paulo é assim também. É porque estados mais empreendedores, onde as pessoas fizeram por si mesmas, elas são menos dependentes, onde elas tiveram a formação educacional, ou, na verdade, raiz, porque o pai é migrante, pobre, e ele teve que batalhar, ele foi para o interior de São Paulo para a lavoura, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Esse perfil tende a voltar mais à direita. Já aquele que é educado há muitos anos, há décadas, dependendo... Não é nem um crime, viu, que eu estou falando? É uma realidade. Aquele que é mais dependente do governo, ele tende a ser, na eleição, também dependente do governo, né? Então, essa identificação... Como o Lula, ele fala muito que todo mundo, ele tem que sustentar todo mundo, que é obrigação de todo mundo... O cara não é para trabalhar, que é para sustentar para o Estado, que, na verdade, quem trabalha tem que sustentar quem não trabalha, ele tem aumento de imposto. Então, na verdade, o próprio PT faz uma escolha. Ele rejeita aquele que trabalha, aquele que se esforça, né? Eu estou falando pelo discurso dele, ele faz isso, ele aumenta a taxação, né? É para ele ajudar as pessoas em maior fragilidade. Eu acho que é possível você ajudar as pessoas em maior fragilidade sem punir quem trabalha. Sim, sim. Então, aí você vai vendo os resultados eleitorais, Estados onde depende muito o governo federal, tende a votar de um jeito. Estados onde são mais independentes, a economia mais independente, tende a votar de um outro jeito. Então, São José, a nossa cidade, é uma cidade muito de classe média, né? A classe média é muito meritocrática, ela quer que seu filho estude e tudo mais, ela não gosta que ninguém passe a perna nela, não gosta de esperteza, não gosta de malandragem. Então, esse voto em São José, um voto de malandro, é um voto mais difícil aqui. Deputado, até pegando esse mesmo gancho de comportamento das pessoas, de comportamento do eleitor, né? A gente sabe que o Dória, ele impactou muito negativamente o PSDB. Até pelas condutas dele, por algumas falas em conflito aí com a direita, em conflito com a esquerda, porque o Dória meio que brigou com todo mundo. E isso deu uma queda muito grande no PSDB. A gente já sabe que o PSDB foi por muito tempo um dos maiores partidos do Brasil e hoje o PSDB está um pouco esvaziado por conta dessa atuação do Dória. O senhor vai continuar no partido? Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Legal. Primeiro, eu digo o seguinte, você tem razão com essa análise do PSDB. O Dória prejudicou muito o PSDB, mas é injusto dizer que o PSDB chegou onde chegou só por causa do Dória. Já tinha cometido uma série de erros, né? Alguma série de erros sistemáticos. Eu digo que os maiores deles, eu acho que o eleitor, com a gente não em São José, o eleitor respeita bastante a gente, entende nosso posicionamento meu, do Emanuel. Mas em relação ao PSDB geral, ele foi muito criticado pela falta de posicionamento ao longo dos anos sobre temas muito importantes, tá? E o PSDB pagou um preço, e diga-se passagem, esse preço foi pago com uma certa razão. Com uma certa razão, porque o PSDB errou. O Dória, na verdade, ele foi o caso, né? Ou seja, ele foi no final, ele na verdade, em que o PSDB teve coisas boas no governo dele, mas ele não entendeu a realidade do momento político e ele acabou trazendo um desgaste não só para ele mesmo, né? Ele queria ser candidato a presidente e acabou não saindo candidato a nada. Então, isso houve realmente. No meu caso específico, e nós aqui em São José, nós somos um grupo político que as pessoas, a gente percebe, está conversando com o Emanuel no outro dia, as pessoas falam, ah, o pessoal de São José é diferente, eles falam o seguinte, o PSDB de São José é diferente. Mas não é que o PSDB, é que eles associam as figuras minhas, do Emanuel, desse grupo todo que nós construímos ao longo desses anos, até inclusive a eleição do Felício, né? A eleição do Felício foi fruto disso, ou seja, foi esse grupo que ganhou a eleição, né? A reeleição não, a reeleição já foi, na verdade, o reconhecimento do trabalho do Felício. Agora, a primeira eleição dele foi o trabalho que veio antes, do grupo que veio antes, né? Então, tem um pouco dessa separação. No meu caso específico, mesmo que eu quisesse mudar de partido, eu não posso legalmente hoje, porque como eu sou suplente, se o povo entrou a trocar de partido e amanhã eu for chamado para assumir, amanhã que eu falo, hoje é dia nove, né? Hoje é dia dez. Dez, né? Sexta-feira. Doze, hoje é dia doze. É doze, é caramba, é dia doze. Se amanhã, dia treze, eu for chamado para alguma eventualidade se assumir e eu tiver trocado de partido, eu perco meu mandato. E quem perde são meus eleitores, que acreditaram em mim. Fala, Eduardo, que maluquice você fez? Agora que você ia lá nos defender, trazer recursos aqui para os hospitais e tudo mais, que maluquice você fez que você perdeu o mandato por uma decisão de trocar partido agora, entendeu? Então, eu nem posso fazer isso nesse momento. Eu e o Manuel, o nosso grupo aqui de São José dos Campos, a nosso futuro político, partidário. Fazer político nós vamos continuar fazendo. Claramente eu vou dizer que nós estamos fazendo daqui a pouco, né? Se eu sempre permitir. Vai depender muito do que o próprio PSDB queira para o seu futuro, né? Que projeto vai ter, né? Nesse momento o Eduardo Leite está assumindo a presidência, vai apresentar o projeto ao país, tá certo? E se isso for alinhado ao que nós acreditamos, tá certo? Ótimo, tá? Agora, se o PSDB se perder e não retomar a dianteira de ter um projeto que seja claro, que fale com as pessoas, e aí, na verdade, nem eu, nem o Manuel, no futuro descartamos isso. Mas isso é uma coisa... vai depender muito da política, do que está acontecendo. Hoje, na verdade, eu estou no PSDB, estou no PSDB e nós fazemos trabalho aqui. E temos... Viu, dizer uma coisa, viu, Ana? Nós temos muito orgulho que nós temos São José, viu? Eu, o Manuel, nós temos bastante orgulho. Eu até ia aproveitar essa fala, deputado, né? O senhor tem aí 34 anos de partido, né? De PSDB. E esse grupo de vocês sempre foi muito embasado no partidário mesmo, né? Então, as reuniões de vocês sempre contou com muita gente. Eu conheço muitas pessoas que estão no partido há anos. E vocês acham que o José Ense ou as pessoas que estão no próprio PSDB se sentiram traídos com a saída do Felício? Olha, eu não sei... Ele saiu por um projeto pessoal de ser governador, depois virou vice-governador, né? É difícil, porque, na verdade, eu acho que isso vai ser avaliado com o tempo, né? Por um lado, teve uma pessoa de São José que virou vice-governador, né? Do Rale virou vice-governador. Isso é positivo. Isso é positivo. Por outro, né? E foi adotado um caminho, um caminho político para que isso ocorresse, né? Isso causou feridas, né? Causou feridas. Então, isso vai ser avaliado com o tempo, eu acredito, né? Agora, eu acho que as pessoas aqui não colocam a diferenciação, por exemplo, com que partido nós estamos num determinado momento, sabe? Eu acho que o partido para elas, para esse grupo que nós... Veja bem, a gente falou, Emanuel, mas é um monte de gente. Milhares de pessoas votaram na gente. Agora mesmo, né? A Rosana falou, Eduardo, eu estava lá na Vila Maria e estava passando. Você vai passar na porta do mercado? Pega para mim, ela queria gota de São João. Gota de São João é um fitoterápico, né? Para dormir e tal, né? Natural, né? Você vende ali no mercado, banca de mercado, vende. Aí eu parei no mercado, aí conclusão, um monte de gente, porque eu nasci ali, eu cresci ali do lado e tal. Aí, obviamente, até estourei meu Zona Azul, desculpa aí, prefeitura, né? Eu tinha botado a Zona Azul meia hora e acabei ficando uma hora e dez, né? Aí saí com queijo, saí com um monte de coisa. Então, o que acaba acontecendo? Eu acho... Então, quando a gente fala no nosso trabalho, meu, do Emanuel, eu acho que não é meu, do Emanuel, é dessas pessoas, é do Estelé do Mercado, tá certo? É do Fernando da Banca de Queijo, tá certo? É do pessoal do açougue da pastelaria. Então, é de todas essas pessoas, entendeu? Todos se sentiam, ao longo desses anos todos, meio donos da cidade, sabe? Eles falaram, olha, era todo mundo... Eduardo, você é nosso síndico temporário, mas eu que sou dono da cidade. É um negócio muito bacana. O partido para essas pessoas era uma coisa que a gente... Eu não acho que elas votavam na gente, olha, vou votar no Eduardo por causa do PSDB ou do Emanuel. Pode até ser que um ou outro faça isso. Sim. Mas lá no começo, quando era o Mário Covas, então podia ter um pouco disso. Depois, era mais a função do nosso jeito, né? E eu acho que todas as pessoas, essas pessoas, mesmo nem transfiliadas ao partido, se sentiam inclusas. Olha, eu sou desse time aí. O que eles fazem, eu gosto, entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu não acredito que hoje, nesse momento, que os partidos também estão em grande dificuldade, é que esse pessoal, para não estar aqui em São José e no Vale do Paraíba, faça esse tipo de associação automática. É, eu pergunto, deputado, até por conta de hoje, a situação que nós temos no momento é o senhor e o Emanuel e mais um grupo de pessoas estão no PSDB e Anderson e Felício estão no PSDB. Existe um racha nesse grupo por terem pessoas que eram do mesmo grupo em partidos separados? Se você analisar partilariamente, sim. Você tinha um grupo no partido só e agora são dois partidos. A primeira coisa é o seguinte, não foi uma decisão minha e do Emanuel. Eles recuperaram para esse partido. Tem bônus e tem ônus, tá certo ou não? O bônus ganharam uma vaga de vice, governador, tá certo? O ônus, eles devem fazer avaliação, eles devem fazer surpreendidos com isso. Nós, na verdade, ficamos meio cachorro que caiu em um caminhão de mudança, o Emanuel. Nós ficamos surpresos, perplexos e estamos tentando reorganizar o nosso pensamento, organizar o que nós acreditamos e as pessoas que, na verdade, compartilham disso com a gente, né? Então, o que a gente sempre pregou? Olha, pregou a seguinte coisa, uma, vamos ter sempre gente nova entrando na política para os futuros vereadores, para ser os futuros candidatos a prefeito, futuros deputados. Então, nós voltamos a fazer isso um pouco, porque, Ana, como a gente, na verdade, quando você assume um cargo, é difícil arrumar tempo para a escolinha, entendeu? Para ensinar os outros, tá claro? É difícil. As atividades são tão intensas. Exato. Então, por exemplo, eu quando fui prefeito, eu reconheço, não tinha muito mais tempo de dar palestra para esse tipo de coisa. Mesma coisa, o Felício tornou prefeito também, é a mesma coisa. O que acabou acontecendo? Quando a gente, depois de dois, foram oito anos, o Emanuel 8 comigo, entrou o PT. E, logicamente, a gente ficou com dificuldade de se comunicar com as pessoas, porque a mídia não descobria, ia ser mandado. Aí, o Felício ganhou, tá certo? E nós entendemos que houve uma paralisia desse processo, tá? Houve uma paralisia, ou seja, a escolinha dos valores que o Emanuel passou e tudo mais, a gente acha que precisa ser realimentada em São José para que a gente não tenha uns problemas imediatos, mas que no futuro nós já tenhamos bons quadros para ser candidato a vereadora, prefeito e tal. Então, é uma coisa que o Emanuel falou assim, nós tínhamos combinado já antes da eleição. Antes de eu saber que eu ia ser eleito ou não ser eleito, já tínhamos comentado. Então, a gente começou a fazer isso. É muito importante, porque todo ano, né, entram... Eu vou dar um dado para você, que eu, na verdade, eu assustei e depois eu percebi que tem que corroborar com isso. Quando começou a pesquisa da campanha de deputado, eu tive acesso a uma pesquisa, né, e no primeiro momento fiquei muito chateado, né? Assim, eu olhei na pesquisa aqui em São José, 30% não me conhecia. Eu falei, caramba, como é que eu e prefeito, fui o secretário oito anos, prefeito anos, como é que 30% não me conhece? Aí eu peguei, virei as páginas e fui no detalhamento da pesquisa. Quem não me conhecia? Quem tinha até 24... A maioria, lógico, né, todo mundo. A maioria de quem tinha até 24 anos. Por quê? Quando eu fui prefeito, essa pessoa tinha 12 anos, entendeu? 12 anos. Era natural que eu não me conhecesse. Uma pessoa de 12 anos nem sabe que é o prefeito, esse tipo de coisa. Depois, a parcela que veio morar em São José, os últimos 10 anos, a pandemia trouxe muita gente para morar aqui. Essa pessoa não viu o meu trabalho. Então, era natural que eu não me conhecesse. Eu entendi. Aí eu lembrei de uma coisa engraçada que aconteceu na mesa do café da minha casa, no almoço da minha casa. Uns anos atrás, as minhas filhas e tal, né, elas tinham 15 anos, né, hoje elas têm 19, estão uns 15 anos. Eu sempre falava do Emanuel para as elas. Eu sempre falava o Emanuel, a Rosana, um dia minha filha falou, pai, tudo bem, a gente sabe que esse Emanuel foi legal, mas por que o senhor fala tanto dele, tão bem dele e tudo mais? Eu fiquei ofendido, falei, ô, Luísa, pô, caramba, esse cara foi fantástico, né? Trabalhamos juntos, tudo mais. Aí saiu, eu saquei. Quando a Emanuel foi prefeito, ela não tinha nascido. Olha só. A minha filha não tinha nascido. Que é o que deve acontecer com muitos eleitores hoje. Exatamente. Então, é óbvio que ela não consegue ter o mesmo sentido de pertencimento ao período do Emanuel do que eu, que trabalhei com ele. Então, é natural que um jovem de 22 anos não tenha para com o meu trabalho como prefeito o mesmo carinho e reconhecimento, porque ele era muito novinho, entendeu? Então, por isso eu volto. A importância desse trabalho que o Emanuel estamos fazendo, que é do pouquinho de experiência que a gente ganhou, que Deus nos deu oportunidade, e a Prefeitura também, e no meu caso do Emanuel do Mandado, deputado também, transmitir um pouco para os outros, mas sem nada em troca, né? Transmitir, ó, faço isso. Não, é ensinar. Até com essas palestras que o Emanuel está dando, a pessoa pode vir, a gente não obriga a filiar, pode partir do que quiser, não tem nenhum problema para a gente, vai onde você... Mas a gente quer passar um pouquinho do nosso conhecimento, dos nossos erros do passado. Olha, tentei fazer isso, errei, depois aprendi e tudo mais. para que outras pessoas que agora estão muito sinto com vontade de entrar na política e tudo mais, façam, sem cometer, por exemplo, façam do jeito mais rápido, do jeito mais eficiente, com ética, com lealdade. Então, é um negócio que a gente pretende fazer. Deputado, nesse sentido, né, nesse histórico, histórico seu do Emanuel, pela cidade, as pessoas se sentem ainda... Vocês devem escutar na rua, as pessoas devem falar, Emanuel, seja candidato, Cury, seja candidato. E essa é uma pergunta que eu fiz lá no início e que a cidade inteira quer saber. O senhor tem pretensão de ser candidato nas eleições do ano que vem? Por isso que eu não queria que o meu nome fosse para pesquisa, entendeu? Porque aquelas pessoas... Olha, Ana, de verdade, com a maior sinceridade, isso eu falo para você, já falei em outros veículos de comunicação, né, já falei isso para... Olha, eu queria ser deputado federal, eu queria, eu achava que eu era útil e tudo mais. Paciência, eu não consegui os votos necessários, faltou pouquinho, né? Respeito o eleitor, não sou daqueles que não é eleito, ataca o eleitor. Não, o eleitor é sábio. Se era para ser isso, Deus me dá outra missão, não tem nenhum problema contra isso. Então, eu não... Na verdade, eu queria ser deputado porque eu achei que eu tinha cumprido. Eduardo, isso quer dizer que você nunca mais será candidato a vereador, a síndico, a prefeito, a governador? Nunca falarei essa frase. A pior coisa é que se tem um político, né, para ganhar uma eleição, ele fala uma coisa e depois ele é obrigado a voltar atrás. Aliás, esse foi um dos motivos da nossa divergência com o próprio Felício, meio do Emanuel com o Felício, né? Então, nunca falarei isso, nunca, sabe por quê? Porque uma pessoa pública não é dona do seu próprio destino, não é dona. Eduardo, você tinha intenção, tinha planejado ser candidato a prefeito? Não, não, de verdade mesmo. Lá atrás? Não, não, não tinha pensado, não, mesmo agora, não tinha pensado. Isso para mim é uma coisa, é uma novidade. Não, o senhor não descarta ser candidato a que vem. Eu não descarto ser candidato a nada na vida, tá certo ou não? Mas não estava nos meus planos, não estava nos meus planos. Outra coisa, só seria candidato, já falei isso várias vezes e repito de novo, tá? Se uma situação no qual a cidade estivesse em risco, tá claro? Estivesse em risco, tá? Eduardo, você vê a cidade em risco hoje? Não, não vejo. Se a cidade estiver em risco, tá? Aí, se não só eu, o próprio Emanuel, porque até por amor, lembra que você falou? Pô, a gente gosta, você tá falando pra mim, a gente gosta de morar aqui e tal. Eu acho que qualquer um de vocês fala assim, Ana, é o seguinte, aconteceu uma coisa, vamos imaginar o seguinte, acontece uma situação, a cidade tá com corrupção, tudo errado e tal. Chega eu e o Emanuel, o professor fala, Ana, eu sei que você tá aqui no seu programa, tá tocando, é o seguinte, a cidade precisa de você. É difícil você falar assim, olha, a gente fala assim, te convence, por exemplo, que não existe outra alternativa, tá? Se você não for, a cidade vai pro buraco ou vai quebrar, ou vai bandido assumir a cidade, ou coisa, bandido, tô falando, políticos corruptos e tudo mais, né? É muito difícil você chegar pra essas pessoas e falar, olha, se pessoas mais experientes do que eu tô achando que eu posso ajudar, caramba, talvez eu não esteja vendo a coisa e talvez eu possa ajudar, tá claro? Então, é uma situação no qual é por amor, mas como projeto político pessoal, não, assim, olha, não, meu projeto político agora, eu vou planejar porque eu quero poder, eu estou sem cargo e agora, eu agora não tô sem cargo e como apareço bem nas pesquisas, eu vou ser, eu vou ser candidato a prefeito ou por vingança, isso não, não se deve fazer política por vingança, não se deve porque você mexe com o destino de milhares de 700 mil habitantes, não tem sentido botar projeto pessoal à frente do projeto coletivo, eu tenho isso muito comigo, ou seja, as minhas dores eu não posso nunca descontar no eleitor, né? Olha, vou ser candidato a isso porque eu estou com raiva ou, ah, tipo, estou desempregado agora, não, tá errado, se na verdade o importante é que a gente tenha bons candidatos, bons candidatos, se esse candidato não for eu, ótimo, eu quero que a pessoa gire bem a cidade, agora óbvio, se for uma situação no qual só o Eduardo salva, é mesmo contra a minha vontade, né? Eduardo, o Bolsonaro e o Lula fizeram tudo errado, o Brasil tá achando que você é o candidato a presidente, ótimo, entendeu? Tá legal? Mas tem que ser no sentido de missão, não no sentido de projeto pessoal. Deputado, e nesse âmbito aí municipal que a gente tá tratando, qual que é a sua avaliação a respeito da gestão, Anderson? Olha, eu vou ser sincero pra você, eu não tenho acompanhado muito o dia a dia, tá? Eu acompanho como eu moro aqui, circulo, é óbvio que eu vejo as grandes coisas, tá? As coisas positivas e as coisas negativas, mas eu não acho, Ana, quero pedir desculpa pra você, que um ex-prefeito deve ficar de bedel de prefeito, sabe? Eu não acho correto, tanto é que o Emmanuel não faz isso e tal, e eu dou exemplo pra você, Eduardo, não, você tá falando isso não, eu não fiz nem com o Carlinhos, o Carlinhos era meu adversário, eu ganhei dele duas eleições no primeiro turno, e ele veio me suceder depois quando ele ganhou do Blanco, né? Aliás, o Blanco tá lá com o Anderson agora. Eu nunca vi a uma rádio, uma televisão, vou aí, quero criticar o Carlinhos, nunca fiz isso, eu fui uma vez, porque eles estavam me atacando em relação à Arena, dizendo que a Arena tinha problema, problema da parte estrutural, e eles queriam parar a obra pra desolver o dinheiro em outro lugar, e eu fui me defender. Me defendi, depois na justiça ganhamos, a justiça terminou que nada, e o Felício acabou terminando a obra. Só, eu não acho que um ex-prefeito tem que ficar atormentando a vida, por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a palavra do ex-prefeito é muito forte. Eu adquiri um conhecimento de 16 anos de prefeitura, 8 como secretário do Emmanuel, e mais 8 como prefeito, que realmente me colocam numa posição muito, muito privilegiada. Então eu sei de muita coisa, eu bato um olho, por exemplo, no asfalto, eu sei se tá mal feito ou tá bem feito. Eu olho, por exemplo, uma grama e sei se tá era pra cortar ou não era pra cortar. Eu olho o mato num canteiro de um bairro, eu sei se tá errado o jeito de se o cara fez serviço porco ou não fez serviço porco, tá? Eu olho os olhos e sei se tá sendo bem gerido ou não tá sendo bem gerido. Se eu ficar aí na rádio toda semana e falando isso, é injusto parar com o prefeito, né? Porque às vezes são pequenos erros e já estão sendo corrigidos. E o momento também impacta muito, muito, né? Provavelmente lá em 2009, quando você era prefeito, é diferente da situação de agora. Sim, exato. Enfim, não dá pra comparar, né? Você tem coisas conjunturais, ou seja, que é do momento, você disse muito bem, agora tem as coisas que são by the book, ou seja, manter a cidade limpa, manter o médico no posto de saúde, botar o professor na escola, isso não muda, continua a mesma coisa. Então, a gestão pra você fazer isso, eu sei fazer porque eu fiz a vida toda. Então, não é justo, porque é que nem se fazer o seguinte, é óbvio que um pai conhece mais da vida do que um filho. Agora, tá certo o pai ficar fazendo tudo pelo filho o resto da vida? Não. Você tem que deixar o filho quebrar a cabeça um pouco, né? Pra ele aprender. Olha, se ele não aprender, você dá umas palmadinhas nele e fala, não vai fazer mais, né? O eleitor faz e troca. Fala, olha, sai daí, vou botar outra pessoa. Mas não é certo você ficar todo o tempo fazendo isso. E me preocupa, como é esse prefeito, é meu irmão, não, é coisas mais graves na cidade, né? Tá certo? Que a gente tem expectativa que a prefeitura corrija, né? Como o quê? Isso se preocupa. Por exemplo, eu tô falando pra você que eu já comentei até com o Anderson, por exemplo, a licitação de ônibus, né? É uma coisa importante. Se você errar na licitação, são, sei lá, são 10 anos, 12 anos que a cidade vai pagar com o modelo errado, né? A licitação era pra ter feito, eu fiz a primeira licitação, foi em 2008, acabou em 20, desde 20, fazem 3 anos que eles não estão conseguindo fazer a licitação, né? Então, é um problema que a gente espera que eles consigam resolver, porque isso implica ônibus velhos na rua e você, na verdade, acaba não tendo a renovação do novo sistema. A questão do Instituto Previdência, que teve uma grande polêmica há um tempo atrás, que a gente espera que eles resolvam também, um passivo, né? Ou seja, a questão do gatilho dos servidores, essas coisas são coisas estruturais. Se você não resolve, é só você resolver a semana que vem, não é isso não, mas se você não resolve de forma definitiva, fica uma assombração, uma assombração, um déficit ou um problema grave pra cidade. Agora, Eduardo, é o seguinte, eu passei ali e vi o mato aqui na praça, nós estamos aqui em frente à Praça Cândido Castejão. Ah, passei ali e o mato. Não me preocupa, porque eu sei se não cortar hoje, vai cortar semana que vem, ou daqui um mês e tal. Se eu não me deixando cortar há muito tempo, a popularidade do prefeito vai mal. Mas isso não é uma coisa que me preocupa como cidadão, entendeu? Ou seja, eu sei que eles vão corrigir uma hora. Agora, se você cometer erros, graves erros, depois pra consertar são 10, 15 anos, entendeu? Sim, sim. Então, esse tipo de coisa. Mas a gente não fica, eu não fico, por exemplo, atazanando e tudo mais. É que outro dia, eu tive com, acho que uns dois meses atrás, né? Ele me perguntou, eu perguntei e comentei sobre isso. Mas isso é uma preocupação de um ex-prefeito que mora na cidade e que não quer que cause um grave problema, né? E a gente tem a expectativa que a prefeitura conserte esses problemas todos. Mas no dia a dia, Ana, não é correto ficar... Outra coisa, eu só tô falando o que você me perguntou, senão nem falaria desse assunto, né? Não, eu entendo o posicionamento, né? Nem falaria, por quê? Porque eu tenho expectativa que eles consertem o problema, né? Eu tenho como cidadão, conhecedor, o prefeito falou pra mim que tá empenhado em consertar. Então, você tem essa expectativa. Eu só tô comentando como exemplo, não no sentido de crítica, como exemplo que você me citou. Grandes problemas, porque deu muito trabalho pro Emanuel pra gente consertar a cidade. Muito trabalho, sabe? Muito trabalho. Óbvio que a gente não quer... A gente quer o seguinte, olha, arrume novos problemas, não velhos problemas. Os velhos problemas não podem, né? Ou seja, o ônibus, pô, já tínhamos equacionado o problema do ônibus. Então, a gente não quer que volte, tenha um retrocesso. Vão surgir novos desafios que não apareceram pra mim na minha época. Vão surgir problemas que eu não tive na minha época. Que não é culpa, ou seja, novos problemas, né? Então, os novos governos têm que cuidar dos novos problemas. Não pode gerar problema velho, né? Ah, isso é burrice, é incompetência. Você é criar os mesmos problemas que nós já resolvemos lá atrás. Então, isso... Eu tô falando de São José, eu tô falando de qualquer lugar. É muito triste uma cidade, por exemplo, que tá... Que chegou num... Não é São José, você chegou num ponto e depois ela anda pra trás. É Regredina. Regredina, o Rio de Janeiro, por exemplo. Uma judeção, o Rio de Janeiro, né? Vai, vai, não sai daquele negócio. Então, é esse tipo de coisa. Então, nós não temos... Outra coisa, seria injusto. Uma companhia política da prefeitura. Eu olho como cidadão circulando pela cidade. Eu olho as coisas como olhar de cidadão. E como é prefeito, eu falo, pô, isso poderia ser feito assim, poderia aqui. Mas eu não encho a paciência. Por quê? Porque eu sei que a imprensa vai cobrar, né? O cidadão vai reclamar. E uma hora a prefeitura vai acabar consertando. Como eu vejo, às vezes, as coisas acontecerem. Deputado, a prefeitura tem um slogan que pegou muito, né? Na população aí, que é bom, bom mesmo é viver em São José. O que é pro senhor bom, bom mesmo é viver em São José? O que o senhor acha aqui de ponto forte, assim, que o Josense gosta e presta atenção nisso? Olha, primeiro, o Josense é um cidadão de regras, né? Ele gosta das coisas bem feitas. É exigente e é bom que assim seja. Quando eu falo de regras, você pode botar tudo dentro disso, ó. É cidade limpa, é mato cortado, é o médico no horário atendendo o posto de saúde, tá certo? É uma enfermeira atenciosa, coisa que nós temos aqui em São José, tá certo? É uma escola que ensina de verdade, não fica enrolando, não fica levando pra lá politicagem, faz a criança ensinar português, matemática, biologia. Eu acho que essas regras, o que é regra? É o pacto. O que é o pacto na cabeça do cidadão? Olha, a escola, pra ele, a escola tem que entregar isso. Então, não inventa nada, entrega isso, tá? Então, é qualidade. O que é qualidade? Qualidade não é entregar alguma coisa cara ou barata. Qualidade é você entregar aquilo que você prometeu, claramente. Então, o cidadão de São José, aqui da nossa região, eu acho que ele tem isso na cabeça dele. Porque ele foi educado dessa forma. A gente vem de bons ciclos de São José, mesmo, vou fazer uma elogia aqui à oposição, mesmo a nossa oposição aqui, na minha opinião, é melhor que a outra. Eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que o PT de São José é melhor que o PT de Brasília. Eu acho, entendeu? Meus adversários. O que o senhor acha que é diferente? Por exemplo, eu não sei caso de bandalheira, eles não participaram, por exemplo, do Petrolão, por exemplo. Eu acho que tem que ser dito isso. Você podia ter pego, por exemplo, os membros do PT de São José participando. Não. Você não tem grandes escândalos de corrupção do PT em São José. Nem grande, nem pequeno, nem pequeno. Eu acho que é um diferencial. Se você não analtecer essas coisas, tá? Tá certo? Por exemplo, eu desconheço o Carlinhos, meu adversário, meu adversário das eleições, eu desconheço o Carlinhos envolvido em casos de corrupção. Então, eu acho que tem que ser dito isso. Então, a nossa cidade, ela é diferenciada. Até a oposição que diverge de mim, eu acho melhor que os outros lugares, entendeu? Eu acho, talvez, vou dizer, talvez até a oposição de São José seja melhor, por exemplo, que o PSDB de um outro estado. Até a oposição é bombom mesmo, né? Não, porque o que estava acontecendo, Ana? Você, na verdade, você ganha-ganha. Se você faz uma coisa positiva, você força a oposição a melhorar também. Aí, ele ganha uma hora, te força você a ser melhor que ele. Você está entendendo? Ganha-ganha. Agora, você viu a competição de porcaria? A régua é mais alta, né? A régua é mais alta, sobe o sarrafo. Agora, você põe uma porcaria no Rio de Janeiro, competição de picareta, pô. Entendeu? Lá, você viu um monte de governador preso, um monte de coisa. Aí, entra um cara, vai lá, escândalo de novo. Aí, a competição lá é outra. Quem rouba mais? Ou quem quebra mais o estado? Ah, quem não? Em São José, você fala assim, olha, pô, os caras chegaram aqui. E eu, para ganhar dele, eu tenho que ser melhor. Isso não é legal? Isso você acaba melhorando, né? Com certeza. Deputado, só para a gente encerrar, porque a nossa conversa está boa, mas política, se a gente fala, 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 nunca acabou o assunto, né? Deputado, o senhor teve uma quantidade de votos muito grande, né? Mais de 92 mil pessoas votaram no senhor. E aqui no Vale, a gente só teve três deputados eleitos. Doutor Elton, a Letícia Aguiar e o Milton Vieira. Aqui no Vale, eu digo, né? O senhor acha que a... Por que o senhor acha que a região não consegue fazer mais cadeiras? Tanto na Lespe, quanto na Câmara? Não tem a ver, eu acho que a região tem a ver com o sistema de voto. Ele é muito poverizado com a internet e tudo mais. Então, as pessoas não têm claro que o voto não é majoritário. Ou seja, se o eleitor não procurar concentrar a votação... Eu não estou, veja bem, não estou dizendo que o voto... Todo voto é legítimo. O eleitor deve votar em quem ele quiser. Mas se ele quiser representantes regionais... Se o eleitor que está representando os regionais, só tem um jeito, ele tem que concentrar votos. Se ele pulverizar em um... Por exemplo, deputados federais, eu acho que mil tiveram votos aqui. Se der voto para mil, não vai eleger candidato daqui da região. Porque vai um pouquinho para cada lugar, né? Nossa, é muita gente. Exatamente. Então, vamos lá. Se você acha que... Eu estou falando no caso do eleitor. Ele vai falar assim, olha, eu não concordo em candidato daqui. Eu quero escolher o meu candidato. É legítimo que ele faça isso. Ótimo. Pode votar em quem você quiser. Agora, para aquele eleitor que fala assim, não, eu gostaria de tiverem esses candidatos aqui, há necessidade de concentração. Ou seja, você não pode votar em 30, 40 candidatos. Você teria que concentrar isso naqueles candidatos que têm o potencial de se eleger. Então, um exemplo para você. O deputado federal, o que entrou com menos foi 70 mil. Foi o Tiririca. Eu tive 92 mil. Então, vamos lá. Então, se o candidato tem potencial de 30... São duas coisas. Então, vamos lá. Se você quer eleger um deputado federal da região, você quer eleger. Você fala, não tem nada a ver com a pessoa ser má ou boa. Ela pode ser uma excelente pessoa, honesta e tudo mais. Mas você quer eleger. E o potencial dela é de 30, não adianta votar nela. Está claro? Se o seu objetivo é eleger. Um deputado estadual, acho que foi eleito com 60 ou 50. Então, se você quer eleger um deputado estadual da região, não adianta você jogar o voto e que tem potencial de 10. Porque o corte é 50. Está claro? Sim, sim. Então, isso é uma coisa que teria que fazer. Só que a grande verdade é que o eleitor não sabe disso. Se ele vai para a eleição, ele não sabe. Ele não sabe, por exemplo. Ele fala, nossa, foi muito bem votado para vereador. Só que vereador, com 5 mil, você entra. Para deputado federal, são 90. É desproporcional. São quase 20 vezes a mais um de votos. Está claro? Então, as pessoas... Não dá para cobrar do eleitor. Ele não tem esse sentido de proporção. 5 mil. Só dá o seguinte. Por isso que, às vezes, eu falo o seguinte, para as pessoas não entenderem. Quando eu agradeço a minha votação, eu gosto sempre de exemplificar. Você fala 90, 900, 9 milhões. Esse número é muito... Muito vago, né? Muito vago. Aí, eu falo o seguinte. São dois murumbis lotados. Dois itacarões lotados. Aí, ela fala assim. Está entendendo o que é da minha preocupação? Por que, às vezes, um durma à noite para saber se eu estou sendo responsável com quem confiou em mim? Por quê? Foram dois itacarões lotados. Você imagina um itacarão cheio de gente. Todo mundo está ali e confiou em mim. Sai todo mundo e entra um outro grupo. Iloto e Itacarão. Isso são 90 mil votos. Está claro? São várias cidadinhas aqui da região. Exatamente. Você está entendendo? Então, se você não tivesse isso na sua cabeça, você não tem noção exata da sua responsabilidade. E na eleição, a mesma coisa. Você tem que entender. Olha, uma eleição de vereador, eu junto 5 mil e elejo o meu vereador. Para deputado, tem que ele já 90 mil. Tanto é que aconteceu que nós, na verdade, o Vale elegeu um federal, que é o Milton. E ainda assim, o Milton, a maior votação dele não foi do Vale. Ele só teve 9 mil em São José. Acho que ele teve 90 mil em São Paulo, na capital. Porque ele faz um trabalho de evangelização lá, da igreja dele. Então, ou seja, o Vale com o voto do Vale, na verdade, não elegeu nenhum deputado federal. Eu não eleito, fui deputado federal, mas o Otávio do Vale. Eu fiquei na frente do Boulos, da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro. Foi uma pouca, acho que a única região do estado onde eles não ganharam. Eu ganhei deles. Mesmo ganhando deles, eu não me elegi, fiquei como suplente. Entendeu? Porque é difícil eleger deputado. O número de votos é bastante grande. Então, se você que eleger um deputado, eu não sou candidato, eu tenho eleição agora, eu estou falando matematicamente. Você tem que dizer o seguinte, haveria necessidade de concentrar esses votos em poucos candidatos. Fala assim, em vez de 300, vamos concentrar em 15. 15 nós vamos fazer 5. Aí daria. Se você joga o voto em 300, aí qual é que isso não fazia? Foi o que aconteceu. Nós ficamos com dois estaduais, que foi a Letícia, que bravamente se reelegeu. Então, o Elton, uma novidade, perdemos o Serginho, o Serginho excelente deputado de Taubaté, o Sérgio Vitor. Agora tem uma coisa engraçada que aconteceu, viu? Eu descobri mais uma. Eu tinha falado isso na imprensa, quando descobri mais uma. Da nossa região, morador daqui que ficou todos na vice. Eu, para a federal. O Ortiz, para a estadual. O Sérgio Vitor, no partido dele. E descobri mais uma agora. O Galvão, o professor Galvão, ele é o primeiro suplente. Nesse momento, eu acho que o partido dele foi... Rede, rede, se não me engano. Rede. Acho que é rede. O Galvão, ele é meu vizinho. Ele mora aqui em São José. Ele foi diretor do INPE. Agora ele apoia o PT e tudo mais. Mas ele é suplente. Ele falou, Eduardo, eu sou suplente também. Falei, caramba, somos em quatro suplentes. E tem mais duas ainda que eu brinco, né? Que não é suplente, mas chama-se expectativa de poder, né? É o seguinte. É o Felício, como vice-governador. Ou seja, o vice, o que é? O vice é a expectativa de poder, né? E o Alckmin, vice-presidente. Olha. Todos do Vale. Então, o Vale está bom para estar tudo na expectativa de poder, né? Mas tem que dar o poder para a gente. Pois é. Pelo menos é um caminho, né? É uma comparação. Não estou me comparando nem ao Alckmin, nem ao Felício, né? Ou seja, o cargo dele é muito maior do que o meu e tal. Mas eu estou dizendo, está todo mundo na beira ali, né? Está na beira da festa, mas não entra. Que na próxima todos esses entrem, né? Aí a gente vai estar bem. Deputado, a conversa está boa. Só mais uma última. O ano que vem, muita coisa se fala sobre as eleições municipais aqui de São José. E todo político é um bom analista político. O que o senhor acha que a gente pode esperar do cenário das eleições do ano que vem? Ana, eu acho que é muito cedo. No Brasil entrou um efeito da polarização, né? A polarização, ela influenciou muito a política dos últimos... Há quatro anos atrás, dois anos atrás, o ano passado. E ela fez eleger muita gente só baseado no que está no grupo A e no grupo B, tá? Mas veja bem, elegeu gente que estava no voto proporcional. O voto majoritário teve 50%, tá? 50% não basta você só de ser de um timinho. Você tem que ser de um timão para poder chegar lá. Então, mas o voto polarizado, ele está presente, ele veio para ficar. Essa polarização no Brasil não vai acabar agora, eu estou achando. Pelo que eu sinto nas ruas, converso com as pessoas, sabe? O próprio posicionamento do Lula, ele instiga essa radicalização. A hora que o Lula optou em não fazer um governo para a maioria do Brasil, um governo só para a esquerda, na verdade, ele está realimentando essa polarização. Porque as pessoas falam, ah, é desse jeito? Então, quer dizer, não, então é guerra. Ou então assim, tipo, é a guerra. Então, vale qualquer coisa para tirar você do poder, entendeu? Vale qualquer coisa e tal. Então, eu vejo primeiro, a componente polarização vai estar presente ano que vem. Numa eleição de prefeito, ela é um pouco menor. Porque as pessoas olham também o currículo da TAB, olha, tudo bem. Ele está do campo político, eu gosto e tal. Ele não está do campo político. É menos o grupo e mais a pessoa. Exato. Então, o prefeito tem um pouco disso. Mas eu reconheço, a polarização veio para ficar. E ela vai ser, na minha opinião, uma componente na próxima eleição. O determinante, a pessoa fala assim, ó, voto em qualquer candidato, desde que seja do meu campo. Não, não é assim. Se o cara for tiver imagem de picareta, ou um mau gestor, o eleitor não vai nessa para prefeito. É isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente aí que está ventilando cargos o ano que vem, que está abraçando o Bolsonaro. Tem muita gente que está abraçando o Lula agora. O senhor acha que isso vai ser decisivo para o ano que vem? Não foi até hoje. Eleições municipais passaram ao largo disso. Eu acho que essa componente vai ser um pouco maior, por causa da polarização. Mas eu ainda acho que o eleitor, no final, vai olhar o futuro dele. Ou seja, é um bom gestor, não é um bom gestor e tudo mais. E tem uma componente nova nessa eleição. Já teve na última também, as pessoas não perceberam. Os partidos estão diminuindo. Ou seja, no número de partidos, até que isso é bom. Os partidos pequenos praticamente estão ficando sem espaço. Os partidos médios é que estão, médios e grandes. Não tem mais coligação. Então, ou você monta uma chapa completa de vereadores, ou você não pode participar da eleição. Isso vai fazer com que uma pessoa que tem potencial de votos possa me ligar e falar, ah, desse partido não vai ter chance, porque tem pouco candidato, não vai montar uma chapa, eu vou para outro partido. Então, você não terá aquele grande número que você tinha de partidos nas outras eleições. Isso é um fato novo. A polarização também é um fato novo. Não acho que a mesma força da eleição presidencial, nem para a eleição do senador, senador com 30% se elegia, para prefeito, para governador, presidente, precisa de 50%. Então, você tem que ser meio pai de todos. Você tem que ser uma pessoa que convença a maioria da população, e não só um pedacinho, uma parte da população. Mas isso é uma componente que vai ocorrer. E a outra, por isso que eu não gosto de fazer um diagnóstico antecipado, vai ter que ver o desempenho do governo Lula. Eu acho que ele vai ter desgaste, sabe? E isso vai se refletir na eleição do ano que vem. Se ele estivesse muito bem, por exemplo, acho difícil, mas se ele estiver muito bem, é natural que os candidatos que têm o apoio dele, acabe tendo uma ajudazinha. Eu acho que pelo andar da carruagem, o governo dele não vai estar bem o ano que vem. E isso vai ser um fator, se eu estiver certo, e isso vai ser um fator de influência também. Determinante? Não. Mas, por exemplo, vai ser difícil um candidato a prefeito carregar o Lula nas costas o ano que vem, acho. Muita coisa vai acontecer e espero que o senhor venha aqui outras vezes para a gente conversar. Será um prazer. Deputado, agradeço a sua presença aqui hoje. Foi um prazerzão receber o senhor. E acho que ficamos por aqui em mais um Aqui Entrevista. Legal, Ana. Obrigado você. Obrigado, amigos, do Aqui Entrevista. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigada.